Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E manos, pra começar eu quero fazer um tipo de brincadeira com vocês Eu vou dar 3 segundos para vocês tentarem adivinhar o que eu vou comentar aqui nesse vídeo de hoje Bom, tempo esgotado, a resposta é novidades, notícias do Fortnite Battle Royale Resposta muito difícil né E é o seguinte, eu quero falar agora sobre um vazamento também sobre a loja de itens Ontem à noite, como já era esperado, foi lançada na loja a skin do Ninja, custando 1500 bucks Mas não só a skin, como todo o seu conjunto, a mochila, a picareta e também a dança E olhem só, a loja de hoje à noite pode ter sido vazada pela própria Epic Games Ontem à noite apareceu na aba de notícias, durante alguns segundos, o possível vazamento da loja de hoje Essa imagem foi enviada lá no meu Twitter pelo Juan, valeu Juan, tamo junto E olhem só o que aparece na imagem, aparece a skin do Ninja, só que na descrição fala sobre outras skins Tá escrito o seguinte, traje Rex sombrio, os dinossauros sombrios estão de volta Garanta os trajes Rex sombrio e terceira top sombria já disponíveis na loja de itens Então pode ser né, que por conta desse vazamento ontem pela Epic A loja de hoje né, vai aparecer essas duas skins Claro, nada confirmado, apenas um vazamento Ok, mesmo assim achei interessante pra falar aqui nesse vídeo E já que eu tô falando agora sobre itens da loja e tudo mais Eu quero comentar sobre a volta da Renegade Rider Isso mesmo, um assunto né, que muita gente comentou nessas últimas horas Porque é o seguinte, se você tem o aplicativo do Fortnite no celular Todo dia né, quando a loja atualiza às 9 horas da noite no horário de Brasília Aparece no aplicativo os itens da loja, correto? E ontem à noite, apareceu essa imagem aqui que mostra a skin da Renegade Rider Então a galera né, ficou muito animada pensando que de fato né Finalmente essa skin voltou na loja pra você pegar essa skin super rara aí na conta Só que manos, essa imagem não foi um vazamento, foi um erro sim próprio pela Epic Games Algum membro da Epic né, sem querer acabou colocando a skin errada aí no aplicativo Mostrando a Renegade Rider, mas na verdade era pra aparecer a skin da Renegade Essa skin comum né, que custa apenas 800 bucks Já que os nomes das skins são bem parecidos né, só muda aí que não tem o Rider né No nome da outra skin, então ele acabou colocando sem querer a Renegade Rider Dando esse furdunço aí na comunidade do jogo né, muita gente pensou que a skin finalmente voltou na loja Mas na verdade foi um próprio erro da Epic Games beleza Então não fique super animado, é possível sim que a skin da Renegade Rider nunca vai voltar Afinal é uma skin né, que foi exclusiva da loja da primeira temporada aí do jogo E rapaziada, vocês estão ligados que nesses últimos dias eu venho comentando aqui no canal Sobre o modo Life Run, que vai ser um modo a ser lançado muito em breve né Que vai ter parceira da Cruz Vermelha com o Fortnite Então hoje foi revelado o trailer desse modo e pelo jeito o modo vai ser lançado no dia 19 de janeiro Já nesse domingo, olhem só esse trailer aí revelado hoje Como deu pra ver é um modo totalmente diferenciado, se passa no mapa todo diferente Então né, como eu já tinha comentado, se você gosta de modos alternativos com certeza Você vai gostar desse modo Life Run, que vai ser lançado já pelo visto nesse domingo E quem sabe junto com o modo eles lancem também novos desafios Aí digamos que um evento da parceira da Cruz Vermelha com o Fortnite, tá ligado? Então quem sabe né, vai surgir desafios com recompensas gratuitas Só que claro, nada confirmado, só domingo mesmo Pra gente saber se isso de fato vai acontecer né Mesmo assim, uma notícia muito boa caso você goste de modos bem diferenciados E rapaziada, olhem só, agora eu quero comentar sobre um bug das armadilhas Depois da atualização né, de quarta-feira da versão 11.40 Os jogadores notaram um novo bug da armadilha Que você consegue colocar ela tanto embaixo como em cima também da construção ao mesmo tempo Esse bug já era conhecido antigamente, pelo jeito agora ele voltou no jogo Olhem só esse vídeo aí Sinceramente eu acho esse bug bem apelão Antigamente já acontecia no jogo né, depois foi resolvido E agora pelo jeito ele voltou Então tome bastante cuidado caso você fique dentro de uma box A famosa caixa né Se o seu oponente por exemplo roubar o teto da sua caixa Ele pode colocar uma armadilha do lado que você tá dentro dela E você toma muito dano por conta do bug Afinal, você coloca as armadilhas nos dois lados do chão Ao mesmo tempo um bug né, com certeza interfere bastante na gameplay Espero mesmo que em breve ele seja corrigido aí por parte da Epic Games E já que eu falei sobre bugs, desde a atualização da versão 11.40 também Muitas picaretas ficam bugadas em certas partidas Não são todas picaretas, mas são algumas picaretas bem famosas Como por exemplo, a foice, a picaretamente e até a picareta do Galaxy Como dá pra ver na tela, de vez em quando né, se você tem essas picaretas Em algumas partidas, elas podem ficar totalmente bugadas A picareta do Galaxy, pelo que eu notei, é a picareta mais bugada né Que teve depois da atualização dessa semana Então se você tem esses itens na conta, não se preocupe, é apenas um bug Em breve é claro, vai ser corrigido pela Epic Games também, ok? Agora mano, eu quero comentar sobre as máquinas de aprimoramento Todo mundo tá ligado que nessa semana foi lançada uma nova habilidade Nessas máquinas espalhadas no mapa Que além de você conseguir upar a raridade das armas Você consegue também trocar um rifle aí por um outro rifle Por exemplo, se você tem na sua mochila um rifle de assalto né Uma escarlate da cor roxa Você troca por um rifle de assalto pesado Dessa mesma raridade né, com certeza Uma parada bem interessante lançado nessas máquinas E pensando nisso, a comunidade começou a comentar sugestões A ser lançadas nessas máquinas, quem sabe, num futuro em breve Uma das sugestões é para upar os itens de cura Não tem como negar, você em todas as partidas sempre carrega um item de cura Seja mini escudo, escudo de 50, magic kit Ou até mesmo bandagem, item de cura Uma parada essencial aí numa partida de Fortnite E essa sugestão já foi comentada há um bom tempo E porque agora né, que a Epic não colocou essa nova habilidade nas máquinas Não colocar também habilidade para os itens de cura Por exemplo, dois escudinhos dá um escudão E sei lá, cinco, seis, sete bandagens Dá um magic kit, tá ligado? Com certeza será uma parada bem bacana ser lançada no futuro Outra sugestão é para upar as varas de pesca As varas foram lançadas nessa season para pescar, obviamente Mas logo depois eles lançaram o arpão E o arpão é muito melhor que a vara Porque além de você conseguir pescar os peixes instantaneamente Não tem que ficar esperando assim como a vara de pesca Você também pode usar o arpão como uma arma final Causa dano nos oponentes, ou seja, upar a vara de pesca Ser uma parada bem bacana também ser lançado nas máquinas A terceira sugestão que a galera comentou para essas máquinas de aprimoramento É você fazer o inverso da função delas Ou seja, ao invés de você gastar material para upar a raridade das armas Você ganha material diminuindo a raridade delas Então se na sua partida, por exemplo, você tem muitas armas lendárias Só que você não tem nada de material Você pode encontrar uma máquina de aprimoramento E diminuir a raridade das armas para a raridade épica da cor roxa E ganhar um pouco de material com isso Ou seja, será um negócio muito útil com certeza E a quarta e última sugestão que eu separei aqui nesse vídeo a respeito das máquinas É você poder clonar as suas armas Isso mesmo Essa ideia também achei muito interessante Então se você joga muito modo duplas ou modo esquadrão E na sua partida, por exemplo Você encontra uma escopeta lendária Que é uma arma muito boa Você poderá clonar ela nessas máquinas É claro, né? Gastando muito material Para dar ao seu colega de equipe Uma ideia que eu também achei muito boa mesmo Só que essa ideia eu acho que seria somente boa Se fosse um custo bem grande de material Para você clonar as armas Porque você clonar uma bazuca lendária Por exemplo, pouco material, né? Com certeza Será um negócio bem desbalanceado Então se de fato esse negócio fosse lançado nas máquinas no futuro Eu acho que seria interessante eles colocarem um custo bem grande de material Mesmo assim, achei uma ideia bem da hora também Mas é claro, né? São apenas 4 e 10 Nada confirmado que de fato no futuro vão ser lançadas as máquinas de aprimoramento Mesmo assim, achei interessante para comentar no vídeo Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião A respeito dessas sugestões aqui E manos, olhem só Eu também quero falar nesse vídeo a respeito dessa imagem Colocada hoje lá no site do Fortnite chinês Nessa imagem como dá pra ver Mostra a skin do irmão Osbal E também mostra na frente a skin do Swift Essa skin foi vazada nessa última atualização da versão 11.40 Só que até o momento ela não foi lançada E manos, um detalhe O ano novo chinês, pra quem não sabe Acontece no próximo sábado No dia 25 de janeiro E hoje eles colocaram essa imagem no site deles Ou seja, a skin do Swift Que é uma skin rara, né? Que custa 1.200 e-bucks Tem grande possibilidade de ser lançada no próximo sábado No dia 25, tá? Por conta dessa imagem, né? Só que claro, nada confirmado Apenas uma teoria também Mas se você gostou da skin Já prepare seus e-bucks, ok? E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre as skins de futebol Tipo assim, no vídeo de ontem Eu comentei que nessa última atualização Eles modificaram, né? O visual das skins de futebol De todas elas Que agora aparece na frente de cada personagem O número Antes apareceu somente atrás Agora aparece na frente também E eu comentei que eu não gostei nem um pouco Dessa mudança E eu achei que foi uma mudança proposital Só que felizmente Foi apenas um bug É, esse post foi publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Kilmos Ele comentou que ele não gostou nem um pouco, né? Dessa mudança visual na skin de futebol E o membro da época respondeu Que foi apenas um bug Aí dessa última atualização Que em breve Esse bug vai ser corrigido Então se você, assim que nem eu Não gostou nem um pouco Dessa mudança Fica sabendo que em breve Ela vai voltar ao normal, né? Felizmente aí pra todo mundo Afinal, pra mim pelo menos Ficou muito feio mesmo Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixa embaixo nos comentários O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui O que você achou das sugestões Da comunidade A ser colocadas no futuro Nas máquinas de aprimoramento Com certeza Se as ideias fossem lançadas As máquinas Serão muito mais úteis Do que hoje em dia, né? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E não se esqueça também De mandar o vídeo Pros seus amigos Que adoram saber das notícias E novidades Para eles querem saber De todos os bugs das picaretas E também sobre a skinner Renegade Rider Que ontem apareceu No aplicativo aí do celular Só que na verdade Foi apenas um erro Por parte da Epic Games, ok? Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!